Listen here, we need this area free of unfriendlies. I want you to keep things on the down low. We don't need these guys calling in reinforcements. Well, we are here in the map of São Petersburgo, which is reforzado by the edification à la Kremlin, in the middle of the scenario. For those who don't know, Kremlin is the sede of the Russian government, and São Petersburgo is a Russian city that, during the communist regime, was baptized as Leningrad. Oh man, what the hell happened here? We need to find out this guy and take him out fast! Let's go! Find him and take him out! What do you think you are? I know you're out there, asshole! Don't make me cry! What? Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! You're over there! Oh man! 'tchoo! Show yourself! We've got high level battles, so we've got to get to the resistance. Everyone stay sharp and report anything new! Bem, o jogo tem uma excelente campanha, cara. Eu gostei pra caramba da campanha, das missões que deve-se fazer. A campanha é bem difícil, o jogo é bem complicado, cara. Mas nada que seja muito impossível. É só complicado, tem que usar um pouquinho mais de tática, tem que aproveitar bem os elementos do cenário. Que, por sinal, foi muito bem construído. Parece que foi milimetricamente planejado, sabe? É muito bacana mesmo o cenário do jogo. Come on, chicken shit, show yourself. Eu sei que você está aqui em algum lugar. Encontre sua rampa. Hehehe. Os modos de execução são bem bacanas, cara. Varia pra caramba as animações que dá quando a gente faz o hand to hand kill. E conseguindo o hand to hand kill, a gente pode ativar o modo de execução que é... A gente marca aqui dois inimigos. E aí nós podemos executá-los quando a setinha fica vermelha. Que não é o caso. Bem, a gente pode marcar mais de dois inimigos dependendo da arma que é usada. Mas como minha Uplay deu trela, eu perdi meus avanços com as armas e activments. Os únicos activments que eu não perdi foi os da própria Uplay, que no caso libera-se a SkyH com esses mesmos activments. Mas infelizmente eu perdi e vou ver se eu consigo recuperar jogando a campanha. Mas bem, vamos lá. Fazer alguma coisa, né? Tendo que eliminar mais seis inimigos. Opa. Beleza, meu amigo. Foi pra banha. Vamos usar aqui o sonar. Sonar é bem bacana, só que não dá pra se usá-lo em movimento. O que faz todo sentido, né? É um sonar, seu movimento pode atrapalhar as ondas de som, não é? Mas é bem bacana mesmo essa tecnologia. Bem, é... O jogo, para alguns, ficou... Não ficou nem um pouco parecido com Splinter Cell. Pelo fato de não ter mais essa coisa de espionagem. Pelo menos esse jogo não tem muito isso. Basicamente nada. Mas só que é justificado pelo enredo. Aí, execute. Muito bacana, cara. Estou tentando escutar. Eu sei que você está aqui. Onde está ele? Eu não consigo ver ele. Beleza, mais um foi pra banha. Falta mais dois inimigos. Beleza. Tem mais um ali. Pular pra cá. E vamos ver se a gente consegue pegar ele. Continua a ir. Eu vou continuar a assistir daqui. Beleza, falta só mais um. Vamo ver se a gente consegue encontrá-lo aqui. Beleza. Headshot. Zona clear. Vamo nessa. Já vamos avançar, já que eu não gastei muita munição. Minha munição de pistola infinita. Foi uma coisinha que eu achei meio pá. É a munição de pistola infinita, cara. Isso deixou o joguinho um pouquinho mais fácil, né? Não muito, mas... Facilita um pouco. Sendo que o jogo já é um... Mãe... Ai... Monguice que eu fui fazer. Apertei C e dei um chutão na porta. Toma na cara. Bem bacana esse modo de execução, cara. Então, como eu ia dizendo, alguns podem achar que a essência de Splinter Cell foi abandonada, mas nem tanto. Na verdade, tudo é justificado pelo enredo, né? O Sam Fisher tá pouco se lixando pras mortes que ele causa. É... Porque aconteceu uma coisa lá com a filha dele, pá, que... Bem, vocês vão entender se jogarem. Mas só que o que interessa é que ele não liga mais pras mortes que o causa. Tanto é que tinha alguns Splinter Cells que... Várias missões a gente não podia matar um único soldado sequer inimigo. Nesse aqui, tanto faz. Só mesmo tem uma parte de uma missão que não pode matar alguns policiais. Por motivos um tanto quanto óbvios, mas se deixasse, eu acho que o Sam Fisher matava, né? Porque o Sam Fisher recebe ordens pra não matar o policial. Ele não mata porque não quer, né? Mas também, né? O cara supostamente perdeu a filha. Então ele já fica... Digamos assim... Nem aí pra nada, né? Que deve ser uma coisa bastante tensa, né, cara? Mas... Vamos continuar aqui com o gameplay. Vamos lá. Bem, vocês já devem ter notado que o jogo fica preto e branco e colorido, né? É porque quando tá preto e branco, a gente tá nas sombras e nenhum inimigo pode nos ver. Um sistema bem interessante que usaram pra detecção de sombra. Nos outros Splinter Cells era uma barrinha embaixo e... Ou outras coisitas mais. Esse aqui não tem detecção de som, viu? De som. Na verdade tem sim, se você sair correndo, os inimigos vão te notar, mas só que... Não é como nos Splinter Cells antigos que... Tinha uma barrinha de som... Que não podia ser... Ultrapassada, né? Ultrapassar um limite de som. Tinha o som ambiente... E seu próprio som, que era executado por você. E você não podia... Passar por isso. Bem, tem essa deslizada também que eu acho muito bacana, cara. Tem uma missão que é... Muito bacana utilizar esse... Esse movimento. Beleza. Temos mais um inimigo aqui só. E tem dois pra lá. Vamo lá. Foi pra banha. Beleza. Tem mais dois aqui. Vamo lá. Não, peraí que eu vou fazer uma coisa bem mais bacana, cara. Cês vão ver o que eu vou fazer. Bem, quem eu tô jogando aqui não é o Sam Fisher, viu? É um carinha chamado Atcher. É... Sam Fisher é só na campanha mesmo. Ele não usa uniforme na campanha. Vamo dar um chutão aqui. Não tem como dar um chutão. Que bosta. Vamo lá. Ih, o outro ficou fora de alcance. Bosta. Filha da mãe, cara. Agora você tem mil inimigos pra me matar. Não acredito. Não acredito que eu fiz isso. Bem, mas o importante é que pelo menos eu vou poder mostrar aqui a... Scar H, né. Pelo menos teve... Teve bom. Nem tanto. Eu queria ter passado essa parte aqui. Sem... Sem ter chamado a atenção, cara. Que bosta. Mas o cara saiu de... De campo de visão bem na hora, velho. Não. Broxante. Beleza. Ninguém pra cá. Ninguém pra lá. Cadê vocês, suas bichas? Opa. Beleza. Tchau, mas nós não vamos entrar. Ah! Estou vindo para você, cara. Beleza. Está vindo mais um por aqui. Vamos usar a mina aqui, ó. Filha da quenga, piranhuda. Pronto ou não, cara. Aqui eu venho. Você não tem onde ir. Show-me-a! Caramba, tem carinha ali. Não adoro quando isso acontece. O inimigo vem pelas costas, cara. Aqui, ó. Tem mira automática. Quando você pega a mira assim. Eu liberei todos os achievements para essa arma aqui. Aí a mira é automática na cabeça. Porque é um pouquinho complicado mirar com isso aqui, cara. É muito lento. Esse jogo não virou um shooter, viu? Ele ainda continua bem complicado. E bem difícil de matar inimigos com armas. É como nos Splinter são antigos. Nossa! Não acredito! Filho de uma puta! Mas é uma bicha, cara. Não, não vou parar de gravar por causa disso, cara. Vou passar isso aqui e depois eu continuo na próxima área, viu? Então, eu não consegui passar para a próxima área, então eu desisti de tentar gravar. A próxima área do jogo eu vou gravar aí por cima pela mesma parte novamente. Até que eu morro de novo. Bem, como eu ia dizendo, a jogabilidade com armas é basicamente a mesma dos Splinter Cells antigos. É bem complicado manejá-las. Ela tem um coice muito grande. O que dificulta um pouco mais o jogo. E também é... O fato de você morrer com poucos tiros, cara. Você pode morrer com um único tiro. Ou... Com um tiro de sorte de um inimigo. Porque, puta que pariu, aquele tiro que me deram ali que eu morri primeiro, cara. Puta merda. Foi muito cagado o tiro. Realmente, você tem que ganhar uma medalha de honra o cara que me matou daquele jeito. Mas o jogo, como eu disse, não ficou um shooter, viu. Ficou... Só não ficou de espionagem. Mas tem basicamente o mesmo propósito. Ser furtivo. Você não vai roubar nenhuma informação. Você não vai... Digamos assim... É... Impedir nenhum ato terrorista. Basicamente, no jogo os atos acontecem. Você só revida, mas... Vocês vão ter que jogar para descobrir. Eu não posso mais falar sobre isso, né. Eu até que falei demais. Né. Meio que dei um spoiler. É... Verde para vocês, né. Mas o jogo é muito bacana, cara. Eu aconselho a todo mundo mesmo a jogá-lo. Quem gosta aí de um jogo mais hardcore. E quem gosta aí da franquia Splinter Cell. Bem... Bem interessante jogar esse jogo, viu. Ah, e quem tiver o jogo aí. Quiser dar uma playada. Online, no multiplayer. É só me aderir na Uplay. Ou até mesmo... No próprio jogo, é. No jogo tem... Um sistema de... Amizade, né. Adiciona lá a Silva War Dog. Para nós... Poder jogar aí. Multiplayer. Que eu não consigo encontrar nenhuma partida, cara. Isso que é bem tenso no jogo. Não tem um modo de seleção aleatória. Ou um modo de... Navegador por servers, né. Servidores hosteados temporariamente em algum... PC, né. Não tem como fazer isso. Que... Torna um pouco as... Partidas online... Em jogos da... Ubisoft meio difíceis de serem encontradas, né. No Hawks, por exemplo. É difícil pra caramba encontrar... Uma partida e conseguir entrar. Bem desencontrar. Sempre encontra pelo menos um. Mas só que pra entrar, cara. Dá uma porrada de erro, velho. Pelo menos no meu computador. Falando em Hawks, eu ia gravar um vídeo. Só que eu... Excluí meu save do Hawks, cara. Eu tô falando... Eu excluí o save, velho. Eu tava já no nível 18, cara. Eu já tava... Tipo, avançado pra caramba na história aí. Quando você avança num jogo de avião, cara. Você perder tudo é... Broxante, velho. Porque... É muita coisa que faz na missão. É muita missão maçante. Que você fica... Puta que pariu. Essa coisa não vai acabar nunca. Aí quando você acaba, você fica ainda bem. Você vai lá e perde tudo. E tem que fazer tudo de novo. Principalmente porque eu passei por umas missões bem chatas, cara. Umas missões assim que... Não tem muita ação, sabe? Que é mais ficar andando de um lado pro outro. Que nem uma puta tonta. Mas... Infelizmente, né? Perdi o save. Vamos ver se eu... Se eu tenho vontade de jogar novamente. Hawks pra liberar... Tudo que eu já tinha liberado. Que merda, cara. Que merda. Mas bem... Então, o jogo é bem bacana. Os modos de execução são muito bacanas aí no Splinter Cell Conviction. Ele é... Bem... Bem tenso mesmo, cara. O enredo do jogo é muito bacana, cara. Eu lembro que... Primeira vez que eu vi esse jogo aí foi no detonado do Tyrant Gamer. Isso há trocentos mil anos atrás, na época que canal grande tinha 3 mil inscritos, mais ou menos. Tipo, eu vi o jogo e falei... Marra, que jogo foda, cara. E realmente o jogo é muito foda mesmo, cara. Foi basicamente por isso que eu comprei, né? Eu... Do nada vi o jogo na Saraiva, né? Aí eu lembrei dos vídeos do Tyrant. Falei, vou comprar essa porra porque ele não tinha terminado o detonado. E eu queria saber o que acontece no fim. É... O jogo... Tem o que mais ou menos? Umas... Cinco horas de jogo. Que é... Relativamente... Grande, né? Mas não é como os Splinter Cells antigos. Como eu sou meio... Bichona nesse tipo de jogo que você morre e volta muito pra trás. Que é o caso dos Splinter Cells antigos. É... Eu... Sempre... Demorava muito pra avançar. Mesmo que fosse um... Uma sala, tá ligado? Então eu demorava o que? Quarenta minutos uma missão? Eu lembro que uma missão eu demorei uma hora e quarenta, cara. No navio, no Splinter Cell. Teoria do caos. Mas tipo, é pura bichice mesmo. Eu sempre tomo uma... Um caráter mais cauteloso em jogos que... Digamos assim, você volta 15 mil anos quando você morre. Que... Realmente eu não gosto disso, cara. Eu realmente não gosto de voltar 15 mil anos quando eu morro. Porque é tenso, cara. Tem um joguinho aí, é o... Full Expectant Raider, também de Playstation 2, de... Da guerra do Afeganistão. Se eu não me engano, é Afeganistão. É... Que também é bem... Bem complexo, cara. O jogo... Tem que ter uma movimentação... Ao estilo xadrez, né. Tem que movimentar com... Bastante cautela e tipo... Eu demoro pra cacete pra avançar com o soldado nesse jogo e... O save fica distante um do outro. Você faz muita ação entre um save e outro. Então isso torna um pouco maçante quando você morre ter que... Executar tudo de novo. Isso pelo menos no Playstation 2. Não sei quanto no PC, porque tem versão no PC. Que... Talvez eu... Consiga comprar ou até mesmo baixar pirata aí. E fazer um vídeo. Mas, obviamente, eu vou comprar esse jogo original, já que... É um jogo bem bacana. Full Expecto Raider. Mas, bem. Eu vou terminando aqui o gameplay. Quem quiser aí me adicionar na... Na EU Play ou... No Splinter Cell Conviction. É a Silva Hardog aí pra gente jogar multiplayer. Que é uma coisa que eu tô realmente querendo bastante. É jogar Splinter Cell multiplayer. Mas, infelizmente, ainda não consegui. Tanto é que eu fiz um vídeo aí... Do... Denable Ops. Em vez de fazer um vídeo do multiplayer. Da campanha eu não fui fazer... Não ia fazer mesmo. Porque... Eu ia acabar tendo que pegar um ponto... Digamos assim... Sem contexto, né. Então, eu ficaria meio chato. E talvez desse algum... Algum spoiler aí pra quem não jogou o jogo. Que é... Que eu não quero tirar a experiência de zerar... Splinter Cell Conviction. Que é realmente um belo jogo aí. Da Ubisoft. Que sempre faz aí uns... Jogo muito firmeza. Mas como com... Co... Mas como qualquer outra empresa... Tem umas merdinhas aqui. A Ubisoft faz. Que vai ser um próximo vídeo. Que não é assim... Tão grande a merda. Mas... Realmente dá um pouco de trabalho... É... Digerir o jogo. Como se fosse... Merda. Mas bem. Vamos terminar o vídeo por aqui. Deve ter dado o que? Uns 17 minutos. Tô narrando aqui por cima. Falou. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri